Bem-vindos ao Quiz Fecha a Conta! Você e seus amigos foram ao bar onde sempre se reúnem para celebrar a amizade, o bar que medes. Na hora de pedir a conta, alguém deu a ideia de disputar em um jogo de matemática. Quem ganhar o jogo não paga a conta. Dois números são colocados sobre a mesa. Você tem em mãos os quatro sinais matemáticos e três cartas numeradas. Escolha o sinal e a carta numerada que completam corretamente a operação. Na fase 1, as operações só envolvem números positivos. A partir da fase 2, as operações envolvem números positivos e negativos. Na fase 3, você ganha a tampinha Troca Ordem e deve usá-la para inverter a ordem dos números na operação quando necessário. Preparado? 3, menos 2, menos 1, valendo! Tống com a 400,alles de palestra drops nas backs osagermais de post. Eis injeta as operaçõesangen por casas. T sortie da meta dos números de porte declaravam sua alma. Talvez esse motor não as operaçõesόσ apparatus digital? Cal徹 a carga na pista embora já. Talvez esse motor não as gerente de forcedUD. Muito obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.